A Polícia Civil, por meio do 12º Departamento de Ipatinga, no Vale do Aço, divulgou um relatório sobre os acidentes automobilísticos ocorridos nas cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, nos últimos quatro anos. Juntos, os três municípios, os três maiores municípios da região lá, tiveram quase 6 mil ocorrências do gênero, só no ano passado, é muito, né? Quase 6 mil ocorrências. A reportagem está aqui, pode balançar. Maria Mendes Rodrigues, de 73 anos, ia para a igreja quando foi atropelada por um motorista embriagado. As imagens de segurança flagraram o momento exato do acidente. Repare na parte de cima do vídeo. A idosa caminha pela calçada e, antes de atravessar a rua, ela para, olha para o lado e inicia a travessia. Repentinamente, um carro que parece estar em alta velocidade, surge e atropela a mulher. A vítima é socorrida a um hospital, mas não resiste aos ferimentos e morre. O motorista, de 34 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou a presença de álcool no organismo dele. O acidente entrou para as estatísticas do Departamento da Polícia Civil de Ipatinga. Dados divulgados esta semana mostram que no município houve uma estabilidade no número de acidentes de trânsito. Em 2022, foram registrados pouco mais de 4.100 acidentes. No entanto, em 2023, até o mês de maio, foram 2.179. Para a polícia, este número mostra uma tendência de alta, já que o levantamento leva em conta apenas os primeiros cinco meses do ano. As principais causas elencadas são a falta de atenção no trânsito, a imprudência, a negligência, dentre outros fatores. Em relação à gravidade dos acidentes, o relatório indica que mais de 84% dos acidentes em 2022 foram considerados leves. Quanto ao número de mortos em acidentes, Ipatinga apresenta uma decrescente nos números. Em 2021, foram 18 vítimas fatais, em 2022, 16 e até o momento deste ano, sete pessoas já morreram em decorrência dos acidentes de trânsito. De acordo com o levantamento da polícia, a embriagueza ao volante aparece como suspeita em mais de 14% dos acidentes. O levantamento da polícia civil mostrou que a maioria dos acidentes acontece entre 5 e 6 horas da tarde, um horário considerado de pico no trânsito. O estudo também observou que as principais causas dos acidentes estão relacionadas ao estresse, cansaço físico e mental e a falta de atenção. O grande pico de acidentes automobilísticos justamente no horário do retorno do trabalho. Então, o que nós pedimos aqui à população é que tenha mais paciência no trânsito. Muitas das vezes, esse estresse, o cansaço físico, o nervosismo, ele acaba levando a esses acidentes na nossa região. O relatório da polícia é amplo. Mostrou também que a colisão lateral é a principal causa dos acidentes e que o único comportamento capaz de mudar as estatísticas é a conscientização. O que nós conseguimos vislumbrar é que os veículos pequenos, eles se apresentam como o quantitativo maior de acidentes, seguidos pelas motocicletas. E a colisão lateral é o que mais é constatado dentro desse estudo efetuado pelo 12º Departamento de Polícia de Ipatinga. Os números são assustadores. Esse último acidente que a gente mostrou no começo da reportagem é de mais um atropelamento. A imagem é forte, né, gente? A senhora está atravessando, olha, o carro vem, tem que tomar cuidado com velocidade, gente, nesse tipo de rua. A rua estreita, olha só. A rua estreita é uma mão de direção só, para que essa velocidade toda? Ah, enfim, é, enfim. A rua estreita, olha só.